E o povo de Deus aqui reunido a nós, vamos pedir então que esta manhã seja muito abençoada, uma manhã alegre e feliz. Ave Maria, Ave Maria, Viva Nossa Senhora Aparecida, Viva Raia e Padreira do Brasil, Viva mais um povo brasileiro, Associação, salvando Nossa Senhora. Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura, o do trem da minha vida. Palmas para Nossa Senhora, está chegando. Sou Pai, tira, tira a cora nossa, Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura, o do trem da minha vida. Viva Raia e Padreira do Brasil, Viva Mãe de Aparecida, 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 Viva Mãe de Aparecida. Sejam bem-vindos, vocês vão ter uma vitória para vocês. Muito feliz mesmo. Porque nós, nesse momento, estamos juntos. Estamos juntos. E agradeço esse carinho de vocês. Levantem a sua mão direita para Jesus que está aqui no altar. Nós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. A glória para sempre. Amém. 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 Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez uma salva de palmas ao Nosso Senhor. Viva Mãe de Aparecida, 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 Viva Mãe de Aparecida. Vamos em paz, que o Senhor Jesus sempre se encontrou. Obrigado, senhoras e senhores.